O Paulo Pell apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral dados equivocados da movimentação financeira no ano passado do partido quando Bolsonaro tentou a reeleição e que tinha como vice Braga Neto. Ele inclusive está ali, Braga Neto, na imagem. De acordo com os dados de transparência do Tribunal Superior Eleitoral, o partido declarou um gasto de 448 milhões de reais no ano passado. A maior parte, dinheiro público dos fundos partidário eleitoral. O TSE só recebeu, no entanto, notas fiscais que totalizam 41 milhões de reais. Ou seja, 8% só do total da despesa informada teve comprovação através de notas fiscais. Gastamos com isso, com aquilo. O partido solicitou a reabertura da sua prestação de contas devido à ausência de informações importantes e equívocos nos lançamentos dos dados. O prazo para a entrega das informações de 2022 terminou em 30 de junho. Então tem justamente esse erro aí. Por causa da morosidade da justiça eleitoral, as contas partidárias só têm análise finalizada com um atraso de cerca de 5 anos. Ou seja, a depender do ritmo atual, o informe do PL, relativo ao ano passado, só será analisado em 2027, de forma conclusiva, pela justiça eleitoral. Josias, qual é o perigo disso? Quer dizer, o PL anuncia que gastou 440 milhões, apresenta nota de 8% disso. Pode isso? É normal? Faz parte? Outros partidos também fazem? Todos os partidos fazem, Fabíola, alguns em maior proporção, outros em menor proporção, mas todos fazem esse faz de conta. A prestação de contas dos partidos à justiça eleitoral é um faz de conta. Isso é um grande escândalo, mas há um escândalo enterrado dentro do outro, porque afora o escândalo dessa prestação de contas de fancaria ficcional, há o escândalo de que isso não resulta em punição. Então nós estamos falando aqui de uma declaração de gastos, reconhecimento, o partido reconhece junto ao tribunal, que gastou, no ano eleitoral de 2022, 448 milhões de reais. Isso já é tradicionalmente subestimado. E ele apresenta a prestação de conta, nota fiscal de comprovação ali, só de 41 milhões de reais. Isto é um escárnio, é um escândalo, sobretudo porque nós estamos tratando, Fabíola, de dinheiro público. Não é dinheiro que cai do céu, não, é dinheiro que sai do bolso do contribuinte. E neste ano, agora, o Congresso está tramando aprovar um fundo eleitoral para a eleição municipal do ano que vem de 5,7 bilhões de reais. 5,7 bilhões de reais. Já tivemos, na eleição de 2022, eleição presidencial, um fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais. 4,9 bilhões. Agora vamos para 5,7 bilhões. E às portas da aprovação de um fundão bilionário, a gente descobre que o partido que mais recebe dinheiro, que é o PL do Bolsonaro, o PL do Valdemar Costa Neto, esse partido é controlado como um cartório pelo Valdemar Costa Neto. Ele é o dono do partido. É o partido que mais recebe dinheiro porque tem a maior bancada na Câmara. Esse partido trata a prestação de contas como uma brincadeira. Isso é, evidentemente, um escárnio. Agora, já dissemos que dentro de um escândalo há outro, que é o fato de que isso não vai resultar em punição nenhuma. Por que não resulta em punição? Porque o TSE é lento, isso daqui vai ser julgado, provavelmente, só em 2027, porque o prazo médio de análise dessas contas é de 5 anos. E quando isso for aprovado, já haverá, já estará de pé, Fabíola, uma anistia. Aliás, sendo urdida no Congresso, prestes a ser aprovada no Congresso, vão anistiar tudo quanto é dívida de partido. Essas dívidas que nós estamos falando aqui vão ser anistiadas, todas elas. Em 2017, o PL já havia apresentado uma prestação de contas ficcional e isso resultou numa multa de 40 milhões de reais. Só que ele não vai pagar, porque agora vai ser anistiado. Então, Fabíola, é um escândalo enterrado dentro do outro e isso contribui para dar à democracia brasileira uma aparência desmoralizada. Porque se você não leva a sério a prestação de contas, se você não leva a sério a prestação de contas, o dinheiro que você extraiu dos cofres públicos, se os partidos não levam isso a sério, o que mais será levado a sério?